Bom dia, hoje é quarta-feira, 14 de junho de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. O que fazer para ser abençoado? Nosso texto de hoje se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, verso 1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Quando Deus chamou o povo de Israel para ser seu povo peculiar, tinha um grande objetivo. Queria que essa nação impactasse as outras nações pagãs. Quando chama Abraão e diz que faria dele uma grande nação, era para que o Deus de Abraão, o Deus de Jeová, o Deus Todo-Poderoso, pudesse ser apresentado às outras nações que adoravam o sol, as estrelas, as nuvens e outras coisas mais. Esse era o propósito da peculiaridade de Israel, de ter um Deus exclusivo deles, que havia feito grandes milagres no decorrer da sua história. Mas, infelizmente, em alguns momentos da história de Israel, eles desprezaram o Senhor. Foram atrás de outros ídolos porque queriam ser iguais às outras nações. Podemos ver esse tipo de comportamento em nossos dias. Às vezes, encontramos muitos cristãos que querem se parecer com as pessoas lá fora. Acham que ser cristão é um pouco diferente demais. Às vezes, destoa do comportamento da sociedade como um todo. E precisam parecer um pouco com o que todo mundo é e faz. Essa é uma armadilha perigosa do inimigo, quando deixamos de seguir os passos de Jesus, de querer fazer o que Jesus fez e faz em nossa vida, para seguirmos outros comportamentos pecaminosos. O mundo está cheio de proposta, proposta para que desviemos o nosso olhar de Cristo e pautemos a nossa conduta pelos costumes da sociedade. Uma sociedade que nem sempre ama a Deus como deveria, não o obedece, mas querem seguir os seus próprios caminhos. No texto de hoje, Deus dá uma bênção condicional para o povo de Israel. Eles precisavam ouvir atentamente a voz do Senhor, o Deus deles, ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. E assim, Deus iria exaltá-los sobre todas as nações. Nos versos seguintes desse mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, Deus então coloca as bênçãos que estariam disponíveis para o povo. Bênçãos de saúde, de longevidade, de prosperidade. Mas havia uma condição. Precisavam obedecer aos mandamentos do Senhor. Muitas vezes vou ouço alguém perguntar, o que devo fazer para ser abençoado? Sempre estamos dispostos a falar, Deus te abençoe, Deus abençoe você. E Deus está disposto a abençoar todos nós. Deus não faz a acepção de pessoas em momento algum. Mas há bênçãos que Deus promete aos seus filhos que têm condições a serem cumpridas. Muitas promessas divinas são como um contrato entre Deus e o homem. Se o homem não cumpre sua parte, Deus fica desobrigado de cumprir a sua. Temos na palavra de Deus muitos exemplos. Um deles é a história de Nínive. Deus envia Jonas a pregar, a advertir àquele povo que eles seriam destruídos por conta dos seus pecados. Eles eram desobedientes, mas quando eles se arrependem dos seus pecados, voltam atrás e resolvem adorar a Deus, Deus também deixa de executar o seu juízo sobre aquela nação. A destruição era condicional à vida de pecado daquele povo. A partir do momento que eles abandonaram aquela vida de pecado e se voltaram a Deus, a condição foi cumprida e eles não foram destruídos. Deus tem muitas bênçãos nesse dia para você, mas você precisa entender que a palavra de Deus é a luz para o teu caminho, é lâmpada para os teus pés. Ela precisa ser estudada e colocada em prática como regra de fé em sua vida. A vida do cristão deve ser pautada pelo assim diz o Senhor, não pelo que eu acho, pelo que a cultura acha, mas pelo que a Bíblia nos ensina. Podemos receber grandes bênçãos do Pai a partir do momento que entendemos que precisamos fazer a sua vontade. São condicionais porque são bênçãos que dependem da nossa escolha. É como eu colocar você dentro de um ônibus com destino a São Paulo, saindo de Brasília, mas você quer ir para o Equador. Você chegará num destino contrário, porque é o destino que o ônibus está te levando. Portanto, assim a palavra de Deus. Quando obedecemos a sua palavra, temos um destino, temos uma vida feliz que Deus promete a nós, mas quando não a cumprimos, é como pegarmos um ônibus com o destino contrário ao qual queremos chegar. Que Deus te abençoe nesse dia e olhe para a Bíblia como o manual da sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter deixado esse manual, a Tua palavra, como guia para os nossos pés. Que possamos ouvir a Tua voz, obedecer a Tua palavra e recebermos muitas bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos entregamos em Tuas mãos, nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.